RIC Notícias Noite está de volta e seguem afastados das funções três servidores da prefeitura e um funcionário da Câmara Municipal do Centenário do Sul no norte do estado. Os quatro servidores estão sendo investigados pelo desvio de cerca de 3 milhões de reais de uma associação municipal ligada à infância. Ontem nós mostramos aqui no RIC Notícias que a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos e também na sede da entidade. Eles não chegaram a ser presos como noticiamos, mas foram afastados dos cargos. Se comprovado o desvio milionário, os servidores municipais podem responder por peculato, organização criminosa e também lavagem de dinheiro.